Bom dia minha comadre do Facebook do meu canal no YouTube Ivan Alves Hoje eu vim visitar o Silvio, mas ele não está. A porta está fechada? Com certeza ele não está não Eu nem tentei chegar, nem tentei bater na porta para ver se ele está não, mas com certeza ele não está não Lá o feijual dele Está verdinho A porta está fechada Estamos em Santa Cruz Caraí, Minas Gerais